Um levantamento da Secretaria Estadual de Saúde traçou um perfil desse público. A maioria está abaixo dos 60 anos de idade. O monitoramento da CESAP aponta que as internações registradas do dia 1º de outubro de 2021 até o momento mostram que 64% são de pessoas não idosas e que não estavam vacinadas. Segundo a Secretaria de Saúde, 164 pacientes foram internados. E desses, 108 não tinham tomado a vacina. O perfil das pessoas internadas hoje é diferente por causa da vacinação ou devido à falta dela, como afirma André Prudente, infectologista e diretor do maior hospital público de doenças infectocontagiosas do estado, Giseu de Trigueiro, que na tarde desta quinta-feira registrava 23 leitos de UTI ocupados por pacientes Covid. Antes da vacina, a maioria dessas pessoas eram idosas ou que tinham comorbidades. Como a maioria das pessoas nesse grupo já estão vacinadas, diminuiu o número de casos nesse grupo e cada vez mais a gente vê jovens sem comorbidades adoecendo e ocupando os leitos hostais. Por isso é importante que todas, absolutamente todas as pessoas sejam vacinadas contra a Covid-19, claro, desde que a idade permita, desde que a vacina esteja liberada. A barreira de proteção criada pela vacina impede que as pessoas adoeçam de forma grave e diminui a transmissibilidade da doença, porque o vírus sobrevive menos tempo no organismo vacinado, especialmente daqueles que tomaram as duas ou até a terceira dose. Mas o desafio das secretarias de saúde é, além de convencer os que se negam a tomar a vacina, sensibilizar aqueles que tomaram a primeira dose a também tomar a segunda. O Estado tem nesta quinta-feira quase 194 mil potiguares em atraso com a D2. Uma das estratégias do governo para tentar fazer com que as pessoas se vacinem é exigir o passaporte da vacina para que as pessoas frequentem certos eventos. A gente vê como uma forma favorável de incentivar as pessoas a se vacinarem e voltar a ter eventos com mais segurança, porque a gente garante que as pessoas que estejam frequentando aquele local tenham as duas doses da vacina. Já tem alguns trabalhos mostrando que as pessoas vacinadas têm uma chance menor de transmitir quando elas são infectadas pelo vírus da Covid-19. Estar com o esquema vacinal em dia, tomar todas as doses previstas, é ainda mais importante depois que o Estado identificou que a variante dominante no Rio Grande do Norte é a Delta, que é a variante de maior transmissibilidade. Além disso, a CESAP identificou 173 amostras positivas para a variante Delta em 30 municípios. É muito importante que a população entenda nesse momento que nós estamos vivendo de retomada da economia, de retomada da vida social, cada vez mais pessoas circulando em eventos, em estabelecimentos. É muito importante que busquem a imunização, para que a gente alcance uma saúde coletiva, uma prevenção coletiva da Covid. Aderir à campanha de imunização e completar o esquema vacinal é, segundo os especialistas, a única garantia que é possível ter para o fim desse status de pandemia. Já se sabe que apenas uma dose não é eficaz para proteger contra a gravidade. Se essa pessoa vier a ter, a ser infectado pelo vírus da Covid-19, acaba sendo um risco individual para essas pessoas que não têm as suas doses, e coletivo também, porque se tem alguém que não está imunizado, essa pessoa tem uma chance maior de se infectar, de fazer uma carga viral maior e de transmitir para outras pessoas.